E ao todo a Polícia Federal indiciou sete pessoas pela prática de crimes eleitorais. No final do dia, a assessoria de comunicação da PF divulgou imagens dos objetos apreendidos na operação. Entre eles, mais de 400 motores de rabeta, motocicletas e dinheiro. E hoje pela manhã, o advogado da candidata, a deputada federal Antônia Lúcia, concedeu a entrevista à imprensa. Ele condenou a ação da polícia. O repórter Adailson Oliveira tem mais informações. Adailson, é com você. Glória Silva, dos 34 mandados de busca e apreensão, a Polícia Federal fez a apreensão de vários equipamentos. Olha só essa relação. São 194 bicicletas que estavam nas caixas, 449 motores de rabeta, 20 motos, 8 geradores, 24, 29 caixas amplificadoras, 23 computadores. Tinha bombas d'água, forno e 67 tambores de combustível. Tambores com 200 litros. Foi apreendido também um valor em dinheiro de R$ 22.159. Esse dinheiro se juntou àqueles outros 472 mil que foram apreendidos dentro de uma caixa de papelão ainda no mês de agosto. Agora, sete pessoas foram trazidas aqui para a sede da Polícia Federal para serem ouvidas. Uma delas é a candidata a deputada federal Antônia Lúcia. Inclusive, ela e mais dois candidatos do seu partido foram indiciados por crime eleitoral. Os outros candidatos é Márcio, candidato a deputado estadual em Cruzeiro do Sul. E o outro é o Pastor Denilson, candidato aqui em Rio Branco. Os três agora vão responder por crime eleitoral e também formação de quadrilha. Ainda na relação de ontem, a Polícia Federal conseguiu outras provas, como uma lista com 2.200 nomes de eleitores. Todas essas provas foram parte do inquérito que serão entregues ao Ministério Público Eleitoral. A candidata Antônia Lúcia falaria agora pela manhã com a imprensa para explicar o que realmente aconteceu. Mas ela não pôde, disse que está doente. Ontem, a polícia, ao invadir o seu apartamento, ela disse que se machucou com a ação dos policiais, machucou-se no braço, nas costas. O seu advogado chegou a falar até mesmo em agressão. E o advogado disse que todo esse problema é particular, porque ela, inclusive, denunciou esses dois delegados, a delegada Anne e um outro delegado chamado Agnaldo, denunciou para que eles fiquem fora do inquérito e ela denunciou também o superintendente da Polícia Federal. Exatamente por isso ela teria comprado uma briga particular com eles e por isso ela está sendo investigada. E todas essas descobertas da Polícia Federal foram por interceptações telefônicas. O advogado falou um pouco com a gente e nós vamos mostrar parte dessa entrevista. Acompanhe. Ontem, pela manhã, quando os policiais federais foram até a residência dela, houve uma situação de agressão, na qual ela está lesionada, tanto no braço quanto aqui na parte inferior da barriga. Ela ainda está na Unimed, ela está internada, tanto não só por essas agressões, mas também pelo estado emocional dela. Mantiveram ela em cárcere na Polícia Federal das sete da manhã até as quatro horas da tarde. E eu imediatamente vou pedir o afastamento desses dois delegados, que eu digo não podem, não podem presidir esse inquérito policial. E mesmo assim, se a justiça desse Estado não atender a nossa súplica, nós vamos à Brasília, nós vamos até aonde for para afastar esses delegados que não podem, de maneira alguma, presidir esse inquérito. A candidata deputada Antônia Lúcia disse que vai amanhã voltar a falar com a imprensa, ela está muito abatida, disse que amanhã volta a se explicar e disse que não tem nenhuma relação com o material apreendido. E que agora ela vai partir para cima da Polícia Federal porque ela não admite ser tão perseguida. Segundo o advogado, em agosto ela fez a denúncia do superintendente da Polícia Federal porque ele estava recebendo ameaças de morte. E ela foi chamada aqui porque ela era uma das suspeitas. A partir daí, quatro agentes passaram a fazer a sua segurança. E aí ela começou a ter problemas justamente com a sua campanha. Ela disse que vai fazer essa denúncia e que amanhã vai explicar detalhes dela. Adailson Oliveira para o Gazeta Alerta. Adailson Oliveira para o Gazeta Alerta.